Os aeroportos brasileiros vão receber reforços para os Jogos Olímpicos. Um acordo fechado hoje vai garantir, por exemplo, a qualidade da prestação de serviços, segurança e a manutenção dos terminais. Quem já andou de avião pode ter se deparado com alguns problemas. Já tive problema de perda de mala e atrasos. Minha mala já foi aberta, já atrasou o voo, tive que esperar. Overbooking sim, uma vez. Mala extraviada também uma vez. Mas o mais corriqueiro são os atrasos. Para evitar que contratempos tirem do sério quem vai circular pelos aeroportos durante a Olimpíada e a Paralimpíada, o governo federal fechou um acordo com companhias aéreas, infra-aero, concessionárias de aeroportos e empresas de serviços auxiliares. As companhias aéreas também vão reforçar a quantidade de pessoal. Além disso, também nós temos as manutenções preventivas das aeronaves. Então, para que a gente não tenha nenhum problema com as aeronaves durante o evento. Outra preocupação é com a acessibilidade e a garantia de atendimento especializado. Pelo menos 4 mil atletas paralímpicos vão transitar pelos aeroportos. Mais de um milhão de pessoas devem circular pelos nove principais aeroportos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Brasília também devem ter aumento no fluxo de passageiros, incluindo aí atletas, membros de delegações e turistas. Tanta gente reunida acende o alerta da segurança. Outro ponto delicado quando se fala de um grande evento. Haverá um plano integrado de segurança, com a presença e participação tanto do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Então, há um plano integrado de segurança para esses aeroportos. E mais, durante a operação do evento dos Jogos Rio 2016, haverá uma sala de comando e controle nacional. Essa sala é localizada nas dependências do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, no Rio de Janeiro. Então, essa sala máster, a função da sala máster é coordenar todas as ações da operação do setor durante esse mega evento.